E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um unboxing de Magic The Gathering com a linha nova de produtos da Hora da Devastação, Earth Devastation, a coleção nova de Magic The Gathering e hoje eu vou falar para vocês dos decks iniciais, dessa vez estreando aqui a Senhorita Nissa, que não é estreia não viu, teve um deck de Planeswalker aí que teve ela recentemente, não foi muito longe não, mas beleza. Aqui volta a Tia Nissa e essa daqui não é aquela dual, ela é somente grama e é exclusiva desse deck, tá bom pessoal, esses Planeswalkers foios aqui. É a Nissa, a maga da Gênese e temos o tiozão aqui meu amigo, que todos curtem, Nicol Bolas, o Enganador cara, olha só, muito lindo ele também, foio e tudo mais, chama o Enganador, o deck do Nicol Bolas. Bom, eu vou começar pelo deck do Nicol Bolas meu amigo, porque não né, traga a destruição cara, ancestral e poderoso Planeswalker Dragão Nicol Bolas não medirá esforços para dominar o multiverso, abraça a causa dele para erguer um exército de mortos vivos afligidos e drenar as forças de seus inimigos até que todos se curvem perante você. Ok, é isso aí, eu sou o Nicol Bolas então e o que o Nicol Bolas é, ele é tipo, ele é foda vagará, entendeu? Ele é foda. Se você quiser comprar esse produto, porque geralmente acaba muito rápido por conta dos Planeswalkers foil, cole aqui no link da descrição desse vídeo cara, não perde tempo então, colhe atrasse a oportunidade na Bazar de Bagdá, tá? O link aí você consegue pegá-lo. Bom, temos aqui o Nicol Bolas, bom, isso daqui é só plástico galera, plástico, plástico, basicamente vem uma deck boxzinha, essa deck boxzinha aqui do Sir Nicol Bolas, tá focada ali no fundo, vamos ver se foca nele. Ok, deck boxzinha focada, tá aí ele, Nicol Bolas, humildaço, tá aqui o símbolo da centelha, tem aí né, uma coisa que o Sr. Nicol Bolas é humilde né cara, vamos aqui mostrar a carta dele, foilzona, 8 de mana, tá aí, 5, cada oponente perde 3 pontos de vida, a menos que aquele jogador sacrifique uma permanente que não seja um terreno ou descarte um card, parecida com a maldição né, que tem na hora da devastação mesmo, aquela maldição azul. Menos 3, destrua a criatura, alvo, compra uma carta e depois menos 11, Nicol Bolas, causa 7 pontos de dano a cada oponente, você compra 7 cartas. Eu acho isso forte cara, eu acho difícil baixar né cara, mas aqui é roubado entendeu, aqui é que eu não sei escondir sabe, sei lá, tem carta que pagando 8 você faz muito mais coisa. Mais uma coisa que eu vou falar pra você, que é bonito isso aqui, é bonito meu amigo, vai brilhar pra caramba no meu fichário, saca? Então tipo assim, se você não gosta eu acho muito louco, eu acho louco pra caramba, eu faço coleção, fácil, é um produto que eu acho que eu tenho que comprar pelo menos uma unidade. Vamos lá, abrindo a... beleza, tô destruindo tudo aqui. Aqui a gente tem aquele guia de referência rápida com as regras básicas do Magic, isso daqui vai vir nos dois produtos, eu vou mostrar só no do Nicol Bolas, nos outros eu já não mostro mais. Aqui mostra o deck da Anissa, fala assim ó, tem o deck da Anissa também hein, se você quiser. É, aqui tem o Nicol Bolas voando, a mesma arte da carta, aqui vai ter algumas histórias, o alarme da vizinha, se tudo der certo vai parar de tocar desse jeito. Aqui a gente tem a arte que ele tá na deck box, Nicol Bolas, o enganador, aprendendo a jogar Magic, aqui algumas coisas, card de Planeswalker, explica o que é. E aqui vem a deck niche dele inteira. Vamos agora deslacrar o nosso deckzinho e passar carta por carta pra você saber o que que vem, porque com certeza uma imagem vale mais do que mil palavras, e aí você já vai ter uma... vai ser mais rápido né, vai ser um gatilho pra você ver o que que vem em cada um dos decks, com certeza isso daqui vai ser mais rápido. Ó gente, começa com essa carta aqui, ela é boa hein cara, é uma rara boa da coleção, é Terno Amite, temos aqui o trono do farol a deus, face de Nicol Bolas, ok. Terno Kena, Minotauruzinho em comum, o guia aéreo, Eterno Duras da Verdade, Thalha Osso, saqueador, Zelote do farol a deus, ok, esse arqueirinho, cara, esse daqui eu não lembro de... não, mas deve ter sim. Eu não lembro de ter tirado no bluster, mas não é uma das cartas exclusivas não. Ok, os quatro terrenos, Crypta dos Eternos. Quatro, temos aqui a ilha, 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 preto, 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 pântano, pântano, montanha, montanha, montanha. Aê, agora sim focou, montanha, montanha. Bom, aqui são as cartas exclusivas eu acho, ou não? Não, caramba tio-san! Não, tio-san, isso tudo vem na coleção normal, cara, vem mesmo, pior de tudo. Cara, eu me perdi aqui, viu, no meio desse rolê aqui eu nem sei quais são as cartas que vêm exclusivas não desse deck, sinceramente. Isso daqui tá com o cara que é, mas não, ó lá, tem a numeração da coleção, ó. 208 de 199, cara, eu acho que isso daqui então vem depois. Talvez esse daqui seja o exclusivo do deck então. Agora as outras eu não me lembro, não sei dizer, não sei explicar de verdade. Bom, me parece que o deck do Nicol Bolas, ele é muito mais legal do que o deck da Nissa, entendeu? Vamos abrir aqui os dois boosters que vem, além de tudo vem dois boosters, cara. É nisso daqui, tipo, o booster geralmente tem um preço de 15 reais. É nisso daqui que esse Planeswalker geralmente se paga fácil. Porque, pô, velho, você vai ter o Nicol Bolas Foil, ele é mó da hora, ainda vai vir dois boosters que, tipo, velho, 15 reais cada booster e olha só o que pode vir no seu booster. Se o seu booster, pô, muito legal, talvez ele seja igual o meu, que olha só. Vamos passar aqui pelas comuns, altos camelos e tal. Olha só, táticas não convencionais, vontade suprema, olha aí, já tirei bom. Vizir dos ungidos e aqui a gente tira um território dos necrófagos. Aí, carta boa também, o pessoal tá querendo. E aí, pântano? Ok. Mais um boosterzito. Vamos lá. Olha, esse primeiro veio bom, hein, na minha opinião. Tipo, tinha como vir muito pior. Aqui a gente tem plantar, não é a que a gente quer em comum. Besouro da pedreira, adivinha das duras. E a gente tira um rolê aqui de cabeça pra baixo, meu amigo. Eu não sei por que não, viu? Porque aqui tem um Jayce discutindo com o Guilherme, ele foia. Última palavra de Kefnet com o Muhara e a gente tira um planejamento estratégico foio. Do Guilherme com o Jayce batendo um papo ali, tipo, uou, como é que a gente vai ganhar do Nicol Bolas, mano? Deixa eu te falar. Não tem como ganhar do Nicol Bolas. A real é essa. Acho que é mais ou menos essa a conversa deles. Temos aqui a Tia Nissa, seu deckzinho. Tia Nissa que passou pelo desafio do Kefnet. Descobriu que pode fazer tudo que ela quiser na vida. E agora ela é também azul. Mas aqui ainda ela não tinha passado pelo desafio do Kefnet. Aqui ela ainda não tava dominando essas manas azuis, não. Aqui ela tá puro verde. Pura floresta. Ok. Tá aí, o Planeswalker caiu. Vamos tirar a deckbox dele também. Isso aqui é plástico, plástico, plástico. Vamos lá. Tia Nissa. Mostre-se. Olha só. É bonito, cara. Maga da Gênesis. É sempre bonito, cara, essas cartas do deck. Não é por nada, não. Elas podem ser ruins, entendeu? Você virar e falar assim, nossa, mas é horrível. Mas é... Mas é bonito, cara. Entendeu? Tipo, eu gosto, sabe? O jogador casual é uma coisa muito massa. Tá aí a Nissinha, foio. Bonitona. Do outro era o Gideon e a Liliana, né? Temos a deckbox da Nissa. Tá aí ela. Nissa, só Nissa. Sem sobrenome. Nissa. Não casou ainda. Vamos lá. Bom, aqui a gente... Aquele guia rápido, mesma coisa. Focou. Aqui a gente tem aquele livrinho que vai ter a arte da Nissa. O... O... A... A decklish. Aqui fala, olha só, também tem um deck do Unicobolas, hein? Pá. Aí vem aqui, Nissa Revani. Tá aí ela. Vai falar um pouquinho dela. Aqui a arte dela na deckbox. Aqui vai ter a decklish. Se um dia você desfazer e depois quiser voltar pra ter o deck inicial é... Exato. Porque é uma batalha boa, né? Se você comprar um deck inicial pra jogar contra o outro deck inicial. Esses... Não é deck inicial. Chama Planeswalker Deck. Tio Sam. Tá bom. Me perdoe. É porque geralmente é um deck inicial, né, cara? O que é um Planeswalker Deck? Responda você nos comentários. É um deck inicial. Então, tipo... É isso. Temos aqui Razão. Aqui a gente tem Dádiva do Luxa. Ok. Encorajamento da Nissa. Essa carta é exclusiva desse rolê que eu lembro de ter visto no site da Wizards. Tá aí. Dito e feito. E ela também tá com o holográficozinho aqui. Ok. Gatinhos. Passarinhos. Cara, cipozão aí. Chicotivinha. Oncinha. Bichinho que voa. Nagas. Ave guerreiro. Soldados pássaros aí. Elementais. Dragonettes. E acho da floresta. Caramba! Caramba! Essa carta é exclusiva desse rolê? É exclusiva. Meu, que terreno bonito, cara. A Arte de Estranho. Que bonito, cara. Vem quatro. Massa demais. Ó, achei bonito esse rolê aí. Viu? Não é por nada não. Aqui a gente tá pegando florestas básicas, tá? Não tava dando pra ver porque tava meio longe. Vamos esperar focar. Bom, deck da Nissa floresta, floresta, floresta. Tem umas coisas azuis aqui. Umas ilhazinhas. Aqui a Esconjurara, que é mais uma carta que é exclusiva. Ou não. Essa daqui vem no booster. Você tá errado, tio Sam. Cilada. Cilada é desse deck? Não, Cilada é do booster também. Tá bom. Fonte. Aí, fonte é uma carta exclusiva desse moleque. Ou não. Caramba, tio Sam. Você não manja nada das cartas exclusivas do deck. Bom, me perdoem. Mas vocês viram as decklists de cada um deles. Cara, na minha opinião, você tem que comprar esse produto porque... Velho. Vem uns boosterzinhos que a gente ainda vai abrir aqui da Nissa. E vem isso daqui, cara. Isso daqui, na minha opinião, se você tem condições, é uma coisa que vai ser sempre bonita no seu fichário. E isso daqui é fácil de conseguir agora, porque esse deck é lançamento. E daqui a alguns anos não vai ser tão fácil assim. Talvez esteja bem mais valorizado, entendeu? É uma carta que valoriza e pague esse produto facilmente, futuramente. Porque é bonito, cara. Tipo, esse Nicol Bolas aqui, velho. Ele é mais bonito do que o Nicol Bolas que vem no booster, na minha opinião, entendeu? E eu abri o Nicol Bolas do booster foil. Eu acho esse daqui mais massa. Na minha opinião, né? A Nissa é a mais feia das que eu já abri até hoje. O Gideon era massa, a Liliana era massa. A Nissa não foi tão legal. Vamos para os nossos dois boosters aqui do deck da Nissa. Não tá muito difícil deles virem melhores do que o do deck do Nicol Bolas. Vamos tentar tirar a sorte aqui. Vai que eu abro a minha primeira Masterpiece de Hora da Devastação. Tá na hora, hein? Vai que cola. Temos a Entidade de Água Sangrenta, Castigador Oticote, Caçador Tenaz e uma Fúria Infinita de Razorete. Ok, como rara. Nada muito legal, nada muito... Toppersons Show 10, vamos dizer assim. Pá. Vamos lá. Ato de Heroísmo. Vamos passando, passando, passando. Incomuns. Horda Amaldiçoada. Conjuradora da Dor Fervorosa. Superar. Oh, Tia Nissa, você trouxe mais um Nicol Bolas pra nós, meu amigo. Vamos lá, vamos tirar a prova aqui, ó. Você tá achando... Cara, qual que é mais bonito? Seja sincero. Cara, esse daqui é mais bonito, velho. Aceita. Eu acho que esse aqui é mais bonito, hein, o do deck, cara. E esse daqui é tipo a carta mais cara da coleção, simplesmente. E comprei vindo no Planeswalker deck. Tá vendo o quão legal é isso? Agora, pra melhorar, só se atrás desse Nicol Bolas aqui tiver uma Masterpiece, mano. Aí é de... Mas não, a floresta é comum, mas tá bom, né? Humildade, né, Tio Sam? Tá bom. Tirou o Nicol Bolas, tá bom. Terceiro Nicol Bolas que eu tiro. Tirei na Booster Box, tirei nos decks iniciais e tirei no pré-release. Ele me persegue. Tá bom, senhor Dragãozinho? Tô feliz com o senhor, viu? Eu gosto do senhor, não acho ruim, não. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais um unboxing aqui de Magic the Gathering. Não esqueça de olhar o link da descrição se você quiser comprar esse produto na loja da Bazar de Bagdá, tá? Envia pra todo o Brasil. De preferência, pede por Sedex, cara, pra não se perder por aí. Pede um brinde lá, fala que veio aqui no canal Tio Sam. Com certeza o senhor vai receber um brinde, beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu demais. Woo! Tchau. Tchau.